E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o JNM, estamos de volta com God of War aí galera Lembrando pra vocês que todo dia às 10 horas da manhã sai vídeo novo da nossa série de God of War Até a gente acabar, beleza? Então vamos aí continuar com o nosso quinto capítulo Vai chegar um momento que eu vou até perder as contas, cara, então se eu errar aí os capítulos Vocês me corrijam nos comentários Então é isso aí galera, foi uma vez que a gente fez o vídeo aí, a gente conversou, a gente conheceu né Um dos anões ferreiros, pra quem conhece mitologia nórdica sabe que existem dois Esse aqui é o Rock, não é o Rock não, cara Esse aqui é o Brook, tava errando o nome do anão E a gente provavelmente aí pra frente vai descobrir o segundo, tá? Então a gente já fez aqui nossos upgrades no último vídeo e vamos continuar nossa saga Então pega sua pipoca aí e vamos nessa Vamos pra onde? Foi bom conhecer você Brock, vou pensar em um nome pro seu bicho Que tal eu chamar de gratidão de merda? Ei, gratidão de merda, vem aqui Perfeito Ó, a gente pode ir pra lá também A gente tem três lugares pra ir A gente tem que chegar aqui, pelo que eu tô sabendo Bosque Selvagem Na verdade Bosque Selvagem é de onde a gente veio né Vamos tentar Vamos tentar Entrar aqui Ei, é bom tomar em cuidado aí Esse lugar pode ser bem perigoso Ah, papo de volta Não, não quero Vamos pra cá Você me deixou lutando sozinho Deixei Com gente é diferente Mas todo o resto você enfrenta até eu mandar parar ou morrermos Entendeu? Faça a sua parte ou vamos embora Ó, uma armadilha aqui Entendi Muito bem Acho que dá pra passar por aqui Por aqui Ah, aquilo parece interessante Tem alguma coisa aqui dentro Não tem como entrar não? Ah, entendi Mais um baú aí pra nós Faça o maleável De Svartelferheim Já era, já era Sem mais, sem mais Tenta ver se tem alguma coisa Vai Acho que é melhor você ver isso A gente já foi aí Já, moleque Cala a boca Tem um espaço ali, ó Que não tem nada Tá vendo? Espere aí Ele me atacando Agora não Tem um machado Tem um machado Ah, meu machado tá bem mais forte Você pode perceber Tem um lá Vai ter que ser na mão Vai ter que ser na mão Não tem nada Tô na defesa, moleque. Ai, quebra, quebra. Ah, cara de brinquedo. Falei que eu queria quebrar o C. Falei, não falei? Eu falei. Vamos lá, vamos ser espertos aqui, ó. Tem o C, o R e o N. Tem o baú ali em cima. A gente precisa pegar esse aí. Ó. Não sei se é C. O C tá ali em cima. Falta o R. O R tá ali, pelo que eu vi. Tem um bagulho ali brilhando, mas... C. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Ó, vamos ser espertos, ó. Segurou. Oxi. Vai ver. Agora, garoto. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Vem, garoto. Cadê você? Tá faltando o R. Tá faltando alguma coisa. Ai, ai. Conseguimos aqui uma. Não. Sem cutscene. Eu queria pegar o bagulho. Eu tenho que pegar. Cadê o machado, Clayton? Uau. Nunca cheguei tão perto de uma montanha. É tão grande. Eu queria que a mamãe visse isso. Cadê o machado, Clayton? Vem, garoto. Não, não, Clayton. Volta pra lá, querido. Eu quero pegar o negócio. Apareceu um monstro do poda aqui. Eu tô sem machado. Ó, não ficou resolvido. Vamos voltar. Não tá resolvido ainda. Opa. Eu tô vendo alguma coisa ali, cara. Aê, mano. Cara, conseguimos fazer aqui por baixo, velho. Não sei se é a forma correta, mas eu consegui. Fica aí pra vocês a dica. Vamos sober ali. Vem, Clayton. Ah, já sei. Deixa eu ver aí. Na verdade, ó. A gente foi um pouco inteligente, né? Se a gente tivesse feito isso, daria pra não ter feito os selos normais. Olha lá. O bagulho tava aqui em cima. A gente não, eu, né? Eu não achei que fôssemos sair de lá. Eu não vou nos deixar morrer. Mais uma. Frasco de hidromel sangrento. Descontro um dos três. Tá, e você? Não vai vir não, Clayton? Fica aí? Vou deixar você aí. Mas, lógico que eu vou cortar, né? Senão, vocês vão ficar aí assistindo. Um JTM burrão, não sabendo fazer essa parada. Uh, que achado. Máscaras encontradas, três de nove. Ei, olha aquilo. O que é isso? Garoto. Olha, tem runas escritas na lateral. O que diz nelas? Como somos? Nós dois, nós três. Sozinho eu nunca serei. Um enigma? Hum. Pode ter uma pista por aqui. Hum. Acho que aqueles anéis deviam estar girando. Os anéis estão girando. Pode voltar. Uau! Uau! Acho que não deu em nada. Ah, entendi. Essa parte está certa. Ah, moleque. Ela está dando... E eu me pude dar errado. Tem runas. Garoto, o que aquelas runas dizem? Ah, é... Família. Não é uma pista. É a resposta. O que sozinho eu nunca serei. Né? Use sua faca para desenhar as runas na areia. Sério? Kinslow. Aconteceu algo. É piratequia. Piratequia, meu querido. Vem vida do século XXI. Bola, Cleiton. Bora! Foi bom ter conhecido o Brock, mas... Sair desse lugar é melhor ainda. Isso já ficou para trás. Tem algumas paradas aqui, ó. O que é isso? Para cima. Tem alguma coisa lá em cima. Aí, como sobe. Tem umas marcações na parede. Vamos lá em cima primeiro. Não dá para ir. Vixe, não dá para ir, mano. Como assim? Vai! Oxi! Cleiton, bom de guerra. Chegou aqui, ó. Pegando as pegadas aí. Garoto. As pegadas. Hum. Um javali? Não sei. Mas vou achar. Bah! Caminho da montanha. Cascão Atreus. Um guerreiro deve bater as habilidades apuradas. Bah! Fimarei santíssima! De novo, troll? Só que esse é maior, né? É. Continua. Ah! 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 Ataque vindo de trás! Ataque vindo de trás! Ataque vindo de trás! Ataque vindo de trás! Pronto! Ponto! Agora não! Pronto! Cuidado com a retaguarda! Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, parceira. Ai, pico, rapa ali, cara. O que é isso? 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 O que é isso?